Com o aplicativo que eu vou te mostrar nesse vídeo, você vai conseguir ganhar muito, mas muito dinheiro apenas clicando. Tudo que você precisa é de um celular e um acesso à internet. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico Oficial e também dono do canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Então vamos lá pessoal, antes da gente começar, já sabe né, já deixa o like pra poder ajudar e se inscreve no canal pra você receber os vídeos novos todos os dias. Aqui no canal sai dois vídeos por dia, todos os dias você não pode perder, tá pessoal? E você sendo inscrito aqui no canal, você participa de premiações semanais exatamente. Inclusive, semana que vem vai rolar um sorteio de 500 reais pra você que é inscrito aqui no canal. Então pra você ganhar 500 reais sem fazer nada, entra no meu Instagram, link tá aqui na descrição do vídeo. E também entra no grupo exclusivo do Telegram que eu deixo aqui na descrição, onde lá eu mostro provas de pagamento e tudo mais, tá pessoal? Então, feito isso, bora lá pro vídeo de hoje. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar esse aplicativo que bombou, ele lançou recentemente e na minha opinião é um dos melhores aplicativos pra você ganhar dinheiro rápido. Isso mesmo pessoal, em menos de um dia ali você já consegue bater o saque mínimo e ganhar dinheiro. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, olha só, já estou aqui dentro do aplicativo. Pra você poder baixar o aplicativo, é só você clicar no título do vídeo, se você estiver vendo pelo celular, que ele vai abrir a descrição do vídeo pra você, tá? E aí você procura o primeiro link na descrição, tá lá, download app, tá? E aí você baixa o aplicativo. Então vamos lá, é esse aplicativo aqui, tá? Árvore por dinheiro, ele traduziu no inglês aqui pro português, ficou meio zoado. Mas é esse daqui, tá pessoal? Então como vocês podem ver, ele tá em acesso antecipado. Então ele é recente, tá pessoal? Quando ele pagar, eu já vou trazer prova de pagamento aqui pra vocês. Mas eu já tô vendo aqui, pesquisando na internet, tem muitos youtubers, muitas pessoas aqui, mostrando prova de pagamento desse aplicativo, então ele está pagando corretamente até onde eu sei, tá? Então vamos lá, eu vou abrir ele. E como que você ganha dinheiro? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, pessoal. Pra você ganhar dinheiro, você tem que fazer uma coisa aqui que é muito importante, tá? Se você não fizer isso no início, agora do aplicativo, quando você abrir o aplicativo, você vai perder tempo. Você vai ficar realizando as tarefas aqui dentro do app e não vai ganhar dinheiro, tá? Então presta atenção nisso daqui. Você vai clicar aqui em convidar e aqui, pessoal, vai aparecer uma opção pra você colocar um código de convite, tá? Pra mim não tá aparecendo porque eu já coloquei. Se você quiser, você pode colocar esse código aqui que é o meu código, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas não é obrigatório você colocar o meu. Você pode colocar de algum inscrito aí pra poder ajudar e tudo mais. Não é a minha intenção fazer com que você use o meu código pra eu ganhar dinheiro. Não é isso, tá pessoal? O que que é? Você precisa, ele é obrigatório, não tem como escapar disso daqui, o aplicativo exige isso, tá? Pra você liberar o saque, né? Pra você liberar a opção de ganhar dinheiro, de sacar o dinheiro, enviar o dinheiro pra sua conta, você precisa colocar um código de convite. Então você pode colocar o código que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou descer aí nos comentários e colocar de algum outro inscrito pra ajudar. E aí você preenche aqui e quando você preencher, ele já vai aqui aparecer pra você as opções, já vai liberar as opções de saque. Como você pode ver, pessoal, o saque mínimo é 30 dólares, você pode resgatar 30 dólares e você pode resgatar até mil dólares. Mil dólares. É muito dinheiro, pessoal. O dólar hoje tá 5 reais. São 5 mil reais que você pode ganhar dentro desse aplicativo. É fenomenal, pessoal, sério. Na minha opinião, é um dos melhores aplicativos pra ganhar dinheiro, tá? Então, beleza. Sabendo disso, como que você ganha dinheiro? Existem várias formas. A primeira é clicando aqui em giro da sorte, ó. E você gira essa roleta e ganha dinheiro, tá? Então eu vou girar ela, vou clicar aqui em rodar. Ele vai cair em alguma coisa aqui pra nós, ó. Vamos ver aqui que ele vai cair. Olha, ele caiu dinheiro aqui no Paypal. Clico aqui em obter, tá? Olha, eu obti aqui 300 reais. Tá vendo? Eu vou rodar de novo pra você ver. Vamos ver o que vai cair, ó. Vamos ver. Caiu dinheiro. Beleza. Show de bola. Aí, pra eu obter, eu tenho que assistir um anúncio, né? Normal esses anúncios, tá? Eu sei que é chato esses anúncios nos aplicativos, mas é através desses anúncios que esses aplicativos ganham dinheiro e aí eles repassam uma porcentagem pra você que é usuário, tá, pessoal? Caso você não saiba como que você ganha dinheiro com os aplicativos ou como que os aplicativos te pagam, é dessa maneira, tá? Então vamos esperar aqui acabar o anúncio. E se você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like, já deixa o like e se inscreve no canal. Olha só, pessoal, já tá acabando o anúncio demorado, hein, cara? Olha só. Beleza? Então, olha só, já ganhei aqui uma quantia em dinheiro. Essa daqui é a primeira forma. A segunda forma, pessoal, é clicando aqui em entrar. Todos os dias você faz um check-in diário e você vai estar ganhando dinheiro. Então você fez um check-in diário no primeiro dia, beleza? Ganhou uma quantidade em dinheiro. No segundo dia, uma quantidade em dinheiro. E por aí vai, tá, pessoal? Vale ressaltar uma coisa. Ele tá sem vírgula aqui. Na realidade, ele tá errado, tá? Isso daqui é um bug. Não é que você vai ganhar mil reais aqui, tá? É um real, tá? Então aqui é 30 centavos, 500 centavos, um real. Até onde eu entendi, tá, pessoal? Seria meio absurdo ser dois mil reais, né? Posso estar errado. Pode até ser que seja dois mil reais. Mas eu não boto muita fé não, né, pessoal? Não sei, né? Vamos ver. Beleza. Então, qual que é a terceira forma de você estar ganhando dinheiro aqui? É clicando nesse passarinho. Você clica no passarinho e ele vai aparecer quatro opções pra você de anúncio. Então você clica em um, assiste um anúncio e vai estar ganhando uma quantidade de dinheiro, uma premiação aqui dentro do aplicativo, tá? Beleza. A outra forma de você ganhar dinheiro, ó, vamos fechar aqui. A outra opção que é a que tá dando mais dinheiro é clicando nessa árvore aqui, ó. Cada vez que você clica, você ganha uma quantidade de dinheiro, ó. Então eu vou ficar clicando, tá? Ó, clicando, clicando, clicando. Você pode ficar clicando aqui quantas vezes você quiser, ó. E aí você vai estar ganhando dinheiro, tá, pessoal? E qual que é a pegada? Quanto mais vezes você fica aqui, ó, você pode clicar nesses diamantes que aparecer pra você, tá? Aí você assiste o anúncio e ganha mais pontos. E por aí vai. E quanto mais vezes você clica, além de ganhar mais dinheiro, você sobe de level, né? Sobe de nível dentro do aplicativo. E quanto maior for o seu nível, mais dinheiro você vai estar ganhando, tá? Você vai estar ganhando o dobro. Então é bem interessante, eu achei bem bacana e bem simples, né? Porque você vai estar clicando e vai estar ganhando dinheiro. Então é só você clicar ali na árvore, tá, pessoal? Que vocês viram ali, tem uma árvorezinha ali. E você vai ficar clicando, ó. Ó, você fica clicando e vai estar ganhando dinheiro. Você pode upar também, clicando aqui em upar, ó. Você upa, aí você assiste um anúncio e sobe de nível, tá? Como que faz pra sacar o seu dinheiro? Você clica aqui em cima, ó. Tá vendo? No valor em PayPal, você vai clicar. E aqui vai aparecer o cashout. Quando você coletar, né? Quando aparecer o mínimo ali, você já consegue coletar. No caso aqui, precisa de mil, né? No PayPal aqui. No caso aqui, ele tá mostrando mil reais. Quando bater mil reais aqui, você clica em cashout e você saca, tá, pessoal? Vocês podem ver, eu já tô com 600 reais aqui. Ele é um aplicativo novo, tá? Então pode ser que tenha alguns bugs, né? Eu vou testar ele aqui com vocês. Então fiquem ligados lá no meu grupo do Telegram, que em breve eu vou trazer uma prova de pagamento e vou falar se o aplicativo tá pagando mesmo ou não, tá, pessoal? Então eu sempre faço isso aqui no canal. Sempre tô mostrando novos aplicativos, sites pra você ganhar dinheiro. E sempre estou aqui mostrando as provas de pagamento. Lembrando que o download desse app vai estar aqui na descrição do vídeo. O primeiro link dá uma conferida, tá, pessoal? É gratuito e você não paga nada. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que clicando aqui em convidar, você também pode convidar seus amigos e tá ganhando dinheiro, tá? Então cada amigo que entra ali com o seu código ou com o seu link, você vai tá ganhando dinheiro. Então é basicamente isso daí, pessoal. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.